Por aproximadamente dois anos, devido a pandemia do coronavírus, a cena era esta. O salão de dança completamente vazio. Porém, aos poucos, tudo vai voltando ao normal. As aulas acontecem todas as terças, quartas e quintas, no salão Amigos do Ritio. E conta com um número cada vez maior de adeptos e amantes da dança. O local onde os encontros são promovidos está localizado na região do Jardim Dourado. E foi construído por meio de arrecadações, onde através da união, uma ampla e moderna estrutura foi implantada. Aqui é um grupo de amigos. Até o nome diz Amigos do Ritmo. Nós somos um grupo que dança o estilo de forró 2 e 1, que é o estilo aqui da cidade. É o ritmo que nós dançamos. Foi um ano, seis meses e 23 dias parado. Então, assim, a pandemia veio de um jeito que fez a gente parar, sabe? E o que a gente ficou mais sentido foi as pessoas que participavam, que elas ficaram mais sentidas ainda com essa parada da pandemia. Que além de não ter mais a sua atividade física que vinha fazer aqui, começou a sofrer com pessoas da família, né? Acometida com essa doença. Com certeza. E enquanto a gente está gravando, Narciso, continua, olha ali, a dança não para até aqui fora. É alegria. E essa união, sua esposa, sempre com você também. Sim, é uma parceira, né? E a gente enfrenta a correria do dia a dia junto. Está aqui. Olha aí, ó. Uma filha querendo papai. Papai, né? Está aqui, ó. Nasceu durante a pandemia. Está com um ano e três meses. Futura pé de vau. Pé de vau. E dorme, dançando. E agora nós vamos conversar com o seu Ayr Mesquita, que tem 77 anos. Seu Ayr, eu vi que o senhor estava dando um show ali. Como o senhor consegue? É vitalidade, né? Não parar. O senhor não tem tempo ruim, não. Graças a Deus. E como que foi esses dois anos quase, sem vir para a dança? O senhor sentiu falta? Estava falando para a menina ali, eu já estava com as pernas doendo. Mas ontem já melhorou. E agora, o senhor também, o senhor está até mais feliz. Graças a Deus. E quem não sabe dançar igual esse repórter aqui, o senhor acha que tem que vir aqui aprender ou não? É, mas eu acho que esses repórteres todos sabem. O senhor também é enganado que esse aqui, eu não consigo dançar. O senhor acredita, senhor? Mas é a coisa mais gostosa que tem. Minha família é toda cuiabana de dançarino e eu não sei dançar. Ah, então é o lambadão. Não sei dançar nem o lambadão, nem o paradão. Editora e dançarino nas horas vagas. Parou, parou. Vem para cá. Meu amigo, por que você não está dançando, está conversando? Rapaz, é, porque tem que dar um tempo, né? Porque dá um suador danado dançar. Mas você dança mesmo? Nada, eu engano, rapaz. Isso aqui é uma terapia, né? Porque o dia a dia é complicado. E a gente vem aqui para desestressar. Dançar é o de menos. E a gente aprende, né? Tem bastantes instrutores capacitados. E é isso, é desestressar do dia a dia, da nossa atividade. Agora, deixa eu dançar. É, meu amigo Tiagão. Enquanto o pessoal está dançando, eu confesso que eu fiquei sentado. Eu não tentei dançar, não. Se não eu ia passar, era vergonha. Mas, Thiago Bonfim e os amigos que nos acompanham, o convite está feito. E o desafio, Tiagão, está feito. Eu desafio você, vir aqui e dançar um pouquinho. Porque eu só vou ficar aqui assim, ó. Porque se eu for fazer mais, vou passar vergonha. As imagens são dele. Narciso de Souza. Francesco Ali Gomes mostrando a dança e a alegria para a programação da Record TV. Alô, DJ Ives! Alô, DJ Ives! Alô, DJ Ives! Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem seu valor. A gente não tem bestia, a gente chama da pressão. Se tem porra de verdade, aumenta o som do paredão. E a galera do interior é foda. Bora tomar uma, bora beber, bora. Galera do interior é foda. Respeita, bebê, que tá curto e não tem...